Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos eu aqui e o tio. É, que finalmente, né? E aí tio? Quer pro tal que tá ansioso? Tudo bom? A gente vai provar... Você viu o calor ontem e hoje? É, o clima muda muito rápido. Aqui em São Paulo o clima muda, tipo, da noite pro dia. Aliás, quando tá fazendo muito calor, o clima automaticamente já muda, sabe? É como se fosse, sei lá, não sei, é um temporizador. Ele vê que tá muito calor, ele muda do dia pro outro. Enfim, ó, a gente vai lá num shopping, Burger King, provar o novo Rebel Hooper. Ó, esse Rebel Hooper, né, eu nunca vi um lanche... O lançamento dele tá muito estranho, porque é assim, ele lançou mês passado só em uma loja, em um quiosque lá em São Paulo. Aí agora ele lançou na cidade de São Paulo toda. Só que foi só na cidade de São Paulo, não no estado. É, só vai lançar no estado de São Paulo mês que vem. Mas hoje é, ué, aqui é... Sim, ó, aqui onde eu tô indo, né, tio, é São Caetano, é uma cidade fora de São Paulo. Aí no mês que vem, outubro, vai lançar no estado e no Rio de Janeiro. No estado de São Paulo inteiro e no Rio de Janeiro. Eu não sei se é só cidade, acho que é estado todo. E só em novembro é no Brasil todo. Tipo, tô provando agora em agosto, agosto não, é setembro. E vocês só vão provar, vai, quem tá aí, em Minas Gerais. Só vai provar em novembro. Tipo, tá sendo muito louco esse lançamento. E esse Rebel Hooper, pra quem não conhece, é o lanche, né, do Burger King. Ele é carne, mas não é carne. Ele é uma carne de planta. Isso mesmo, gente. É igualzinho lá do Bob's, né, o mesmo... É parecido, é ideia parecida. Não é uma carne, assim, de soja. É soja, eu não sei do que é feito. Eles falam que é carne de planta. Feito de planta, mas não fala se é soja, se é isso ou o quê. Mas é vegano. Isso que é importante, né. E uma coisa, gente. Vegano, não é porque você é vegano tem que comer. Qualquer pessoa que tem a boca, pode comer coisa vegana, gente. Simples, sei lá, mudar de vida. É muito bom. É um sabor diferente, é uma experiência nova. Você pode voltar a comer carne depois, né. Não é que dizer, ah, isso é o quê, isso é o quê. É que tem gente que faz um drama, né, porque é vegano. Eu acho que é muito exagerado, nada a ver. É muito bom. Se for gostoso, come. O tio, ele é louco da carne, né, tio? O tio, ele adora a carne. Ele gostou do lanche vegano lá do... Do Bob. Ah, não é vegano não, né. É isso também, gente. Muita gente reclamou porque o lanche, ele não é completamente vegano. Esse do Burger King... É... O outro lado. Vegetariano. O do Bob é vegetariano. Esse do Burger King, que a gente vai ver se ele é vegano mesmo, ou se ele é só vegetariano. Porque tem diferença. Vegano, por exemplo, o vegano não vai maionese com ovo, coisa assim. Vegetariano já vai. Vegano não vai queijo. Vegetariano já vai. A não ser que seja queijo vegano, sei lá o que, sei o quê. Mas, enfim, tem diferença entre um e outro. A gente vai ver isso hoje. Então, gente, chegamos aqui, ó, no shopping. Esse é o shopping que tem... Inclusive, é o único shopping da minha região que tem esse lanche. Pra vocês verem quantos negócios você não sabe. Parece que estão escondendo, tipo, a gente não quer ir lançar, divulgar. Gente, a primeira vez que eu mudei, né, minha primeira compra de casa foi assim, ó. Eu comprei tudo verde. Tudo verde e branco. Enchi essa cola, ó. Aham. E aí, ali tá tudo vermelho. Bom, gente. Fomos lá. Pedimos o lanche, ó. Ó, o combo. Ó o Chico Meno Batata. Aê, Chico Meno Batata, hein. Ó, pedimos o combo. É gostosa a batata? Ela é maior, tipo, é grandinha, né? O combo dele, né, completo todo, foi R$29,90. Eu achei um preço legal. Eu achei que seria, sei lá, R$35,00. Mas não. Ó, gente. Ah, que hora... R$31,00. R$31,00? Isso, será que compraram errado? Porque tá R$29,90 aqui. Gente, eu vim no horário, eu não sabia, né? Mas é o horário de almoço agora. Então, eu vou falar, vai tá um barulho aqui. Mas eu vou tentar mostrar o máximo possível. Aqui, ó. Esse é o Rebel Rupi. Ele é legal, né? De planta, se é loco, se é loco, se é o quê. Enfim, gente. Ele é grandão. A primeira coisa que eu percebi, né? Que ele é grande. Ele não é pequenininho. Inclusive, esse é um ponto bem positivo desse lanche. É que ele é bem grande, ó. Ele não é um lanche pequenininho, não. Gente, vamos lá desempolar agora o lanche. Aqui, eu tiro um pouco aqui embaixo. Ó. Como ele é grande. E esse papel aqui, ele é meu transparente, sabe? É bem diferente. O pão é de gergelim. É, é um pão normal, gente. O lanche, ele é normal. Mas o pão é de gergelim. Exatamente. Ele vem com salada, vem essa maionese, ketchup, vem tomate, vem picles, vem queijo cheddar. E vem aqui o hambúrguer, ó. Esse aqui também. Ele é grelhado, gente. Ele é grelhado num... Na grelha. Não, ele é grelhado num churrasco. Só que isso aqui é o quê? É foia de peça. O quê? De carne de peça. É carne de planta. A gente não sabe o que planta é, mas é de planta. Enfim, é um lanche normal. Você olha assim, não dá nada por ele. Ó, ele não é vegano. Ele não é vegetariano. A carne é fininha. É bem mais fininha do que do Bob's. Do Bob's é mais grossa. Enfim, parabéns. O sabor se é bom. Três, hein? Gente, não é possível. Isso aqui é carne. Todo mundo fala que é, mas não é não. Gente, não tem como isso aqui não ser carne. O Archi tá entrando lá, gente. Isso aqui é carne sim. Não é. Não é. Não é igualzinho, mas não é. É igualzinho o sabor. É soja. Carne de soja. Eu não sei se é soja. Porque eles não falam se é de soja. Mas é de planta, né, na verdade. Só que, gente, o sabor é entente. Pra mim, eu não consigo perceber o sabor da planta. É só de ficar ali mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo. Esses hambúrguis, né, falso, são melhores do que o original. Pra mim, eu achei. Melhor do que o original. Porque eles fazem estofa, mano. Se eles botam alho, botam sei lá o que. Parece aqueles hambúrguis caseiros. Qual que é melhor? Esse daí ou aquele do Bob's? Não sei. Eu gostei do Bob's também. Esse aqui é bom também. O que você achou? Eu comi só um pedacinho. Eu tenho que comer um pedaço ainda. É. Tenho que comer mate. Pera aí. É que tá tudo com muito mole, né. Tiro quase me mole. Mole de uma vez, ó. Não, não, não. Dá pra tirar o pedacinho. E aí, tio, o que você achou? Deixa eu falar alguma coisa. Você vai falar que eu gosto do hambúrguis. Não, não, não. Não tô falando sem comparação. Nem é gostoso. Mas o Bob também é bom. O Bob, eu sei. Gente, os dois são bons. Tanto esse aqui, quanto o do Bob. Sinceramente, se eles começarem a fazer isso aqui, eu paro de comer carne. Oi? O hambúrguer é gostoso. Mas eu gostei mais do Bob. Bob's? É. Porque aqui tem muita coisa aqui, ó. Tem muita melecada. É, o do Bob's, eu acho que ele é mais centralizado, né, no sabor da carne e tem mais sabor. Só que esse daqui, eles colocaram mais salada, coisa assim, mais molho, né. Eles incrementaram mais. Aí acaba meio ofuscando. Só que, de qualquer forma, você consegue sentir o sabor dessa carne. Então, ele é muito gostoso. Sinceramente, se eu tiver, sabe, a opção de comer, entre esse e comer carne, eu prefiro esse. Ó, Dario, eu acho que o do Bob também é gostoso. Eu achei que o do Bob estava melhor, o Greg. A carne é mais estrelhada. Ó, esse daqui eu achei melhor que o do Bob's, né, eu. Porque ele, a maionese é melhor, óbvio, né, maionese é melhor. E eu tô no conjunto, né. Se for, Ju, ó, se for comparar carne com carne, a do Bob's é melhor. Porque ela é mais grossa, ela tem mais sabores. Eu senti até um combozinho de, sei lá, a cozinha verde. Só que, no geral, o lanche, o do Burger King é melhor. O do Burger King é melhor. E a diferença é o quê? É um real só. Um é 28, o outro é 29. Então, assim, eu acho que dá empate. Eu não vou falar melhor disso, não. Eu acho que os dois são bons. Oi, gente. Ó, tô aqui agora na Zara, porque eu agora, sei, não sei, eu sou doido, né. Do nada acontece essas coisas na minha cabeça. Eu quero me vestir assim agora, ó. Eu quero me vestir, sabe, essas roupas assim, bem diferentes. O negócio bem, ó, um negócio bem chique, negócio. Eu gosto muito dessas coisas, gente. Só que eu não compro porque é muito caro. Por exemplo, ó, eu gostei dessa bolsinha. Ela é 150, ó. A minha foi 100, né, bem caro. Mas essa aqui é 150, Deus, eu não livre comprar um negócio desse. Olha que roupa estranha, né. Não é legal, gente, essas roupas assim, ó. Você gosta, tio? Muito. Tipo, ó. Esse aqui é bonito, ó. É bonito, né. É o verde bonito, né. É, mas não parece um pano de prato que eles fizeram uma bermuda. Ah, tio, mas lembra que na sua época, você usava roupa de saco de lixo? Lixo não, de pão. É. Se, gente, antigamente, a minha avó fazia isso. Fala aí, tio. É de saco, aquele saco. Saco de pão. É. Fazer o que com saco de pão? Fazer short. Short? Então, gente. Antigamente, fazia um saco de pão. A mãe fazia tudo. Gente, olha só pra isso. Isso aqui é minha, cara, ó. Eu queria me vestir assim, ó. Igualzinho esse boneco. Queria vestir assim. E aqui tem a parte de mulher, né, que, ó, gente, se eu fosse mulher, eu só usaria assim, roupa assim, ó. Essas roupas são bem diferentes. Não sei por que eu sou assim, mas eu só gosto de roupas, sabe? Quanto mais diferente, melhor. Ó, isso aqui, ó. Quem usa aqui na rua, gente? Eu usaria. Ah, gente, mas eu gostaria desse look aqui, ó. Esse look aqui é minha, cara. Sério, é um look muito bonito, ó. O sapato e tudo, eu queria. Pronto, gente, cheguei, ó. O lanche, sério, é muito bom. Eu acho que até, ó, como o tio falou, né, o do Bob's é gostoso. Tipo, a carne é melhor, o hambúrguer, né, o hambúrguer é muito mais, tipo, é um pouquinho mais gostoso. Vamos falar, sabe, que o Burger King é ruim. Mas os dois são uma delícia. Só que o do Burger King tem mais coisas, então ele fica mais gostoso por causa disso, né? Por causa das coisas que tem a mais. Porque a maionese do Bob's, gente, é muito ruim. Mas esse foi o nosso vídeo, gente, pra ter gostado. É uma pena que quem tá fora de São Paulo, vai, Minas Gerais, você vai provar o lanche, né, daqui dois meses ainda. Cariocas, Rio de Janeiro, mês que vem vai ter já. Mas fora o resto só em novembro. Não é pena, né, porque é muito gostoso. Inclusive, né, se eu for no Bob's de novo e tiver as opções lá, eu pego o Uber... Ah, não, o nome é Rebel Hopper. Eu falei lá no negócio, né, no Burger King, eu falei Uber. O homem falou, Uber? Aí ele me corrigiu falando que era Hopper. É Hopper que você fala, gente. É Rebel Hopper. Mas, enfim, ó, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou do vídeo, não se esquece da curtir, se inscreve no canal. E amanhã eu tô aqui de novo com vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.